Olá, vamos a fazer uma palestra, um grande desafio, um grande desafio! Vamos, Amém! Burmim Muzonista! Alcabimia Prisci! As notas apresentadoras! Irmão dos Palhaços! A Mulher Cobra! Cadê as palmas, gente? Os animais! A Deliciosa Mastodomor! As travesistas! As bonecas de criança! Os animais! 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 O bolo, a sua princesinha, Marcelão! Amena? Fila! Fila! Minha filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha! I need a lua, a sua filha! Be quiet! A lua, a sua filha, a sua filha! A sua filha, então a sua filha! Tchau!